Muito bem, quando eu não sigo aqui praia e praia, o pessoal de casa deve pensar Mas o praia e praia foi uma dupla antiga, que fez sucesso nas décadas de 60, 70 Mas o sucesso continua, aqui eu estou observando a história que continua Aqui no CD praia e praia acústico Eu converso agora com o praia, então eu vou falar um pouquinho dessa história praia Você substituiu o praião, o original da dupla, logo depois da sua morte É, com certeza, lamentavelmente o praião veio a falecer por um acidente automobilístico no ano de 71 Aí eu entrei na dupla pra cumprir alguns shows, algumas tarefas esperando ele recuperar Mas lamentavelmente ele recuperou e nós deu continuidade, aqui gravamos Fatalidade Foi um grande sucesso, depois gravamos a música também Que Chora Que Chora, Droga de Vida E tantos outros, Serenata pra Lua, demos continuidade até no ano de 92 E que lamentavelmente também o praia veio a falecer Vocês acharam interessante pegar o nome praião e praia? Até então a gente estava parado, aí surgiu a ideia por parte de alguns companheiros, alguns empresários Juntamente com o Racim, que é filho do praia, e o Serginho E o parceiro que arrumou foi o Serginho Aí arrumou um companheiro aqui pra ajudar Surgiu a ideia de dar continuidade ao nome do praia e praia porque é um grande legado E lamentavelmente esse nome não pode ficar tão apagado porque fizeram tanto sucesso Eles acharam por bem que a gente teria que dar continuidade no nome Agora vamos falar de repertório, tem música que é assim, sabe, atemporal, né? Ela acontece em qualquer tempo da vida Pois está acontecendo muito, né? Ela faz sucesso, né? Agora vocês mudaram um pouco o repertório ou buscaram o repertório? A gente buscou alguma coisa, tem nos pucurrido esse disco Mas a ideia de vida de empresário é pra que a gente fizesse um pouco mais pra cá o disco Que não saísse muito da linha de praia e praia Mas um pouco mais inovável, com instrumentais indiferentes Foi o que nós procuramos fazer nesse trabalho Marinha, vamos identificar aí os dois companheiros que são com você e da viola Com certeza, meu, não tem o que nós procuramos E o pessoal que vem dessa força pra nós aqui na viola, o Wilson E o nosso sanfoneiro, o nosso maestro aí, o Ferreira, o filho Que tá sempre com a gente aí Bom, é que o que vocês cantam agora? Eu vou cantar uma composição do Caetano Ervas e do Paraíso Que está nesse CD novo nosso É... Aquela Parede Vamos a...